Minha gente, olha pra essa situação aqui, ó. Ele tá super cheio de coxunilha. Eu já não sei mais o que fazer, não. Eu vou fazer uma receitinha caseira aqui, vou mostrar. Se não der certo, eu vou... que o certo seria trocar esse substrato todinho, que com certeza tá nas raízes também, por isso eu não tô dando conta. Mas eu vou fazer mais esse testezinho. Se não der certo, eu vou fazer... a troca de substrato daqui. Aproveitando aí você que não é inscrito, ó. Vem, vem, vem. Vem fazer parte aqui desse cantinho. Sempre às segundas, quartas e sextas, às quatro da tarde. Temos de novo por aqui. Olha aí que situação. Eu passei a vindo da academia, eu vim com o pé de mamona, né? Eu já tinha visto algumas receitinhas em relação à folha da... Meu Deus do céu, que eu tô com a mão esquerda. Deixa eu trocar aqui. Agora sim. Não, eu tava segurando com... Com a esquerda mesmo. Aí tava ruim demais. Aí eu aqui, ó. Eu fui lá, peguei uma folha da mamona. Uma. Bati... Tem gente que coloca na água e fica batendo, né? Até sair aquele suminho verde. Ah, não tive paciência pra isso, não. Eu peguei a folha, coloquei dois litros de água dentro do liquidificador, bati, coei. Aí deu dois copos. Dois copos desses copozinhos americanos, né? Aí aqui, ó. É um litro de água e eu completei. Não é um litro de água, porque aquele copinho é de 150 ml, né? Aí eu completei, né? Coloquei o líquido e completei aqui. Eu sei que no total aqui, ó. Pode ver, tem um litro certinho aqui, ó. Então, agora sim, vou ter que trocar de mão de novo. Eu vou borrifar aqui nele todinho, né? E vou vir com a escova pra mim limpar isso aqui, gente, que tá fora do comum. E cacto que não dá trabalho. Ele já, ele fica bom e volta. Então, com certeza, não era nem pra mim tá fazendo já isso aqui. Era pra mim ter feito a troca logo, né? Do substrato. Que não adianta eu tirar daqui. E se tiver nas raízes, não vai adiantar muita coisa não, né? Ó. Vou trocar de mão de novo, que tá horrível. Não consigo fazer nada com a mão esquerda, não. Tem que ser segurando com a direita, que dá, que a gente fica mais firme, né? E escovando aqui com essa outra. Ó, ó aqui embaixo. Esse aqui branco. Deixa eu passar a escova pra vocês verem. Aquele balde ali, ó, é só esterco de gado pra eu poder fazer meus adubos. Eu tô vendo aqui que os cactos e suculentas amam esterco de gado, claro. Que tem que esperar curtir, né? A gente não pega do jeito que vem lá do curral e coloca no jarro não, que o xixi do gado mata a planta, né? Eu vou limpar todinha aqui e depois volto pra finalizar. E é o seguinte, na pesquisa lá fala que mata cupim, formiga, fungos, né? Eu já apliquei na formiga, é mentira, não mata. Eu tenho uma gloxinha, tava lotada de formiga, se não fosse a barragem, isso aqui não matou a formiga. Agora vamos ver aqui se os fungos aqui, que eu chamo coxinei fungos, né? Vai matar. Se não matar, eu também falo, porque não adianta rir. Ai, é milagroso, que vai ficar bom, que nunca mais vai voltar. As formigas já vi que é mentira. Só falta ter cupim por aqui, mas não tem. E vamos ver agora os fungos aqui, né? Se não matar, eu falo que não matou mesmo, não, e voltou. Olha, minha gente, já apliquei tudinho, ó. Vamos ver. O título eu vou colocar, testando receitinha caseira, né? Da internet, com folha de mamona. Eu vou arrumar o título bem armado pra não ficar tão grande, né? Porque eu já vi que pra formigas não é verdadeira. E pra cupins, acredito que também não mata. Então, eu não tenho cupim pra testar. Eu tinha a formiga que eu até coloquei barragem que não funcionou com isso aqui. Agora, hoje é segunda. E na outra segunda-feira eu volto. Do jeitinho que tiver, eu vou mostrar. Se as coxas, ó, pode ver, ó, eu limpei tudinho. Ó. Isso aqui, não sei nem o que que é. Será que é outra espécie de fungo? Sei lá, queimou aqui. Deve ser algum remédio que eu passei e queimou. Na segunda eu volto. Se tiver todo manchado de branco, eu vou mostrar. Se tiver limpo, eu vou falar. Se matar, eu vou dizer que a receita, vocês podem fazer, que o resultado é maravilhoso. Porque comigo não tem negócio de mentira, não. Isso aqui eu peguei da internet e reproduzi da minha maneira, né? Que eu achei muito fraco só bater as folhas com água. Eu preferi bater no liquidificador. Porque fica mais forte. Nunca colocar esse produto nas suas plantinhas no período de sol, né? Então, segunda-feira eu volto. Pra mostrar pra vocês como que tá o nosso rapazinho. E fui até segunda com este resultado. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu digo a verdade. Tchau. Tchau.